Música Sei lá, a gente continua nessa mesma vivência que a gente tá tendo atualmente assim Porque havia todos esses dias a gravação assim Diz que a gente falou que ia gravar e começou a ensaiar pra gravar A gente tá se vendo quase todos os dias assim Pra mim isso é uma foda, tá vendo? Entender mais as pessoas que estão tocando comigo toda vez, tá vendo? É tipo, você ficar fazendo puta jantar assim E você quer arrumar as coisas bonitinhas no prato, assim, de alguma vez Todo dia você faz só janta, assim Um dia você faz de prato assim pra amar bonito É mais um dia, assim, cara Como todos os dias que a banda tem assim, é mais um dia especial, assim Pra que a gente consiga perpetuar, assim, de alguma maneira o que a gente faz atualmente Essa foi uma época, assim, dos dois primeiros anos de banda Catar esse negócio assim, abraçar ele e, tipo, grudar ele na parede, assim A expectativa é pra poder desenvolver um lado novo nosso Que é tipo, um estúdio, assim, que a gente vai construir de textura, de timbre E, tipo, como é que a gente vai começar a se desenvolver nesse campo, assim Eu acho muito foda aqui mesmo, finalmente A gente tá vivendo tudo muito, assim, pra morrer, tá bem mais familiar, assim, todo dia Tente a fazer um macarroso A gente tá vivendo tudo muito, assim, pra morrer, tá bem mais Música Música